Fala rapaziada, esse aqui é mais um dos cortes do Basquete Talk, sejam bem-vindos à Família BT. Chega mais, deixa o seu like, se inscreve, claro, compartilha esse vídeo com a tua rapaziada. Tamo junto. Uma coisa que, obviamente, eu fico um pouco chateado por ser fã do cara e deveria ter sido mencionado, como que o Colby não foi um cara que influenciou também a última geração, né? Pelo amor de Deus. Mas que é diferente. Eu acho que no nível do... Não, não é questão nem de... Olha lá o clubista, olha lá o Colby Zete. Não é, cara, porque é completamente diferente o impacto que o Alian Iverson teve. Eu não tô falando só no jogo e... Fora de quadra também. Tudo, pô, porque é a mesma coisa que o Iverson fez. Não é, não. Em termos diferentes, uma coisa de expressão, de vestimenta, Colby, em termos de mentalidade. Mas essa mentalidade já existia com o Jordan. Porra. Então, é, é muito mais fácil falar que o Jordan teve mais essa influência do que o Colby. Eu acho que não, mano. Tipo assim, essa questão da mentalidade, óbvio que é um bagulho que influencia pessoas fora do basquete, por várias pessoas aí que a gente vê... As pessoas têm mentalidade do Jordan. Pelo menos o pessoal vai ter mentalidade do Colby. Não tem porquê. É muito mais legal falar Mamma Mentality do que Jordan Mentality. Ninguém fala Jordan Mentality. Por quê? Porque o Iverson é um negócio que não existe. 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 Tanto que o Colby se mudou no Jordan, né, viado? Tu sabe disso, pô. Porra, o que é isso? Não, eu dou ele como referência, mas ele... Não, pô. É a base do sistema Mamma Mentality. Ele criou a ideia dele, sim. Tudo bem. Mas acho que mal bem essa questão do Iverson de você poder se expressar, mano. E você poder ser um indivíduo como você é, eu acho que isso é maior do que a questão da mentalidade do Colby, tá ligado? Não, eu não tô falando que o Colby é maior, não. Eu só acho que ele deveria estar pelo menos na mesma prateleira dos caras da última geração, entendeu? Então, eu só acho que... Porque essa questão de representatividade, essa questão do Iverson, do Curry, foi diferente, tá ligado? Isso é muito representativo, sim. É muito influente o que ele fez. Só que eu acho que ainda assim fica diferente porque nem todo mundo, mano, tem essa questão da mentalidade. Eu acho que isso também é a parada mais foda do mundo. Foi o que a gente falou na questão do Jordan do último episódio. Tem gente que não vai levar isso como o básico, o principal da vida, o piloto da sua vida e vai conseguir ter sucesso, tá ligado? Só que as outras paradas fizeram as pessoas quererem jogar basquete, quererem ser mais, quererem ser quem elas são, tá ligado? E eu acho que tem uma parada que influencia muito nisso, por exemplo, o Iverson, ele teve um impacto de mudança dentro da liga. Um impacto que afetou direto todos os jogadores, tá ligado? O Curry impactou o jogo, entendeu? Também. Tipo, mudou isso. Tipo, o Kobe não tem essa parada. É. Ele tem impacto na vida das pessoas individualmente, como uma mentalidade. Fora da bolha do basquete. Como um atleta. Entende? Fora da bolha do basquete também. Foda. Mas o que a gente tá falando sobre o basquete, impacto direto, ele não teve o mesmo impacto que a Leon Iverson e... Com certeza. Isso, tá ficando. É a mesma influência que eles, tá ligado? Era uma parada... Ele furou a bolha. Porque, tipo assim... Isso que eu acho mais pico, tá ligado? Que ele sai dentro do cenário basquete, pô. Mas os caras também furaram. Olha a dimensão disso, pô. Olha como assim... Mas esses caras também furaram a bolha, mano. Tipo assim, o Curry furou, mano. Tipo assim, é que a questão da revolução dele foi a questão de dentro de quadro, mas o Curry furou a bolha, pô. Como que o Curry furou a bolha, assim? Mano, a maior galera começou a gostar de basquete por causa do Curry, pô. Não, vários. Você pega a nova geração do futebol, por exemplo, os caras vão... Todo mundo vai conhecer o Curry, tá ligado? Os caras botam o Curry como o Goat ao invés do... Vinícius Júnior que tem o Curry tatuado nas costas. Então. Neymar. Tá ligado? Então é isso, pô. Tu falou Curry, pô. Tu falou Curry. Ah, não... Nem sabia também. Eu não sabia que o Vinícius Júnior tinha o Curry tatuado. Mas, cara, é referência das caras, leque. O Curry também conseguiu furar essa bolha, tá ligado? Que conseguiu levar o basquete pra outras pessoas. O Iverson também, por conta dessa questão da cultura, tá ligado? O Iverson, ele... Ao invés de ele furar a bolha, ele fez a bolha ser furada. Isso que é o foda, tá ligado? Ele trouxe a cultura do hip-hop pra NBA. Trouxe a cultura do basquete de rua. Que era a cultura do basquete. Que os caras, na época, não queriam fazer essa junção. Porque racistas pra caralho. Não queriam deixar a cultura negra. Não queriam deixar a cultura das pessoas pretas entrar na NBA. Porque pra eles, era o basquete deles elitazinho. Sendo que 90% dos atletas... Tá ligado? E era uma coisa que eles são besta, tá ligado? Isso era uma coisa que eles não podiam nadar contra, tá ligado? Tipo assim, a maioria dos atletas são negros, mas e aí? Vamos tentar embranquecer o bagulho mais ainda, tá ligado? Eles vão ter que seguir os nossos parâmetros. Porque eles eram negros, mas as pessoas viam eles só como um instrumento, tá ligado? Ninguém vê eles como indivíduos. Ninguém vê eles como tendo a sua própria pluralidade. Tipo assim, cada atleta é diferente. Cada atleta tem o seu pensamento. A sua identidade, tá ligado? E o Iverson fez isso acontecer. Mano, vocês não vão querer fazer isso acontecer? Eu vou fazer isso acontecer. Porque é isso que o basquete é. É isso que a cultura é, tá ligado? Com certeza. Tem essa questão foda pra caralho. Eles estão um degrauzinho em cima, tá ligado? Mas o Kobe, obviamente, logo ele também. Não tem como falar. Kobe Bean. Todo mundo que era mulher que arremessou gritando o quê? Kobe. Kobe. Mas agora estão gritando o Kobe. Cara, eu nunca fui numa pelada. Certo ou errado? Eu também não frequento a pelada da molecada, né? Você não vai em muitas peladas. Pra alguém falar... Gritar Kobe arremessando. Ah, já tem unzinhos já. Já tem unzinhos. Tem unzinhos já. Certo ou errado? Não vão estar nesse mérito? Mas tem. Mas tem, pô. É foda. Deixa eu botar o tempo ali. Gostou desse corte? Então se inscreve aqui no canal pra receber mais vídeos como esse. E claro, não esquece de deixar o like e compartilhar com a tua rapaziada também. E claro, não esquece de deixar o like e compartilhar com a tua rapaziada também.